Minha gente, é preocupante a situação do prédio do quartel central da Polícia Militar de Sergipe, hein? A estrutura que vem sofrendo com a ação do tempo e que não passa por manutenção, está cada vez mais comprometida. Na terça-feira, mais uma parte do quartel foi interditada, viu? Os problemas deste e de outros prédios da PM vêm sendo denunciados há um bom tempo. Mas pouco, até então, tem sido feito pelo que a gente constata, né? Ixi, constatar. Palavra correta. Você vai ver agora a reportagem completa da Aline Aragão. Coloca no ar. Essa não é a primeira vez que o advogado Márlio Damasceno denuncia os problemas na estrutura de prédios da Polícia Militar de Sergipe. Agora, a denúncia protocolada no Ministério Público chama a atenção para as péssimas condições do prédio onde funciona a sede do quartel central da PM Sergipana e solicita uma vistoria em caráter de urgência. O procurador-geral, quero agradecer, o doutor Eduardo Dabla, se mostrou extremamente solícito e disse que adotará as providências, vai determinar, deve determinar em breve essa vistoria. Construído no início do século XX, o prédio foi tombado no ano 2000 como patrimônio cultural e material do estado de Sergipe. A estrutura chegou a ser ampliada, mas o antigo prédio faz tempo que não ver uma reforma. Além de problemas como infiltrações e rachaduras, Márlio cita o desabamento de parte do teto e a interdição de algumas salas. A entrada do anexo 1, ele está com o chão cedendo, aí foi fechado essa entrada e tem que se fazer, tem que arrodear o quartel para poder chegar em áreas como o CPMC e CPMI. Também já estava interditado o auditório há mais de ano, onde já ocorreu desprendimento do reboco do teto, inclusive com ferragens expostas, existindo um tapume, não permitindo o acesso ao local. Na ajudância do CPMC também já houve desprendimento de parte do reboco, da parte do teto, que caiu, graças a Deus, não era horário de expediente. O teto da antiga sala de aprovisionamento desabou completamente em março do ano passado. Uma bola ornamental de concreto, que fazia parte do muro do quartel da PM, se desprendeu também e quase que atinge três estudantes de uma escola que fica com frente, que eles estavam na calçada. Ele também cobra uma resposta sobre o prédio do batalhão de polícia rodoviária, que foi parcialmente interditado em agosto do ano passado, com a recomendação para execução de obras emergenciais e que até agora não foram iniciadas. Em agosto do ano passado foi feita uma perícia que nós pedimos também ao Ministério Público, no prédio do BPRV, na saída de Aracaju, e parte dele foi interditado, outra parte foi solicitada reformas urgentes e até agora você não vê essas reformas sendo feitas. Então, são mais de seis meses sem qualquer tipo de providência. E se for necessário interditar, que se interdite, porque o bem maior da corporação é o seu policial militar. A assessoria de comunicação da Polícia Militar de Sergipe informou que se pronunciaria sobre o assunto por meio de nota, mas até o momento ainda não ocorreu.